Eu tenho uma metade, eu perdi na corrente Sozã O Pozão é pior do sul, na corrente Sozã O Pozão é pior do sul, na corrente Sozã Eu tenho uma metade, eu perdi na corrente Sozã O Pozão é pior do sul, na corrente Sozã O Pozão é pior do sul, na corrente Sozã Eu tenho uma metade, eu perdi na corrente Sozã O Pozão é pior do sul, na corrente Sozã Amém. 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 Amém.